Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje pra começar aqui eu vou resgatar com vocês a skin de personagem e a skin de arma grátis né, que a gente vai tá ganhando pelo evento Maio Maluco Então primeiro bora coletar aqui a skin da roupa né, gratuita, eu fiquei entre o pacote quarterback e o pacote dunk, mas eu vou preferir o dunk, eu achei ele mais maneiro, então bora resgatar aqui sem mais enrolação Vamos abrir, eu já vou equipar ele com vocês e também já vou resgatar a arma que eu vou escolher, comenta aí qual skin você escolheu e qual skin de arma você escolheu também que eu quero saber Eu vou escolher a roupa do dunk e vou escolher a skin da MP40 que na minha opinião é mais bonita dessas aqui, eu não tenho a skin de alguma dessas armas que tem aí, mas eu vou preferir pegar aqui a skin da MP e a skin do dunk Comenta aí se você escolheu alguma skin do Ouro Royale ou se você já tinha todas e qual skin de arma você escolheu e porquê, que eu vou tá lendo e respondendo Então bora pegar um personagem masculino aqui e tá equipando essa nova arma e essa nova skin Mais pro final do vídeo eu vou tá falando com vocês sobre o novo evento que vai tá chegando e sobre o próximo cubo mágico, que são as novidades que saíram hoje Então assiste até o final né, e bora lá Já equipei aqui, eu achei essa skin bem maneira, eu não peguei ela quando chegou no Ouro Royale, então essa oportunidade aí que a Garena deu foi muito legal na minha opinião Deixa eu ver se algum capacete aqui combina alguma máscara, não acho que vou deixar essa mesmo, porque combina mais E bora também ir lá na coleção e equipar a skin da MP né, que ficou bem bonita, eu curti essa skin, a skin Titânio Comenta aí também aonde essa skin veio, que eu não lembro, se ela foi em caixa de arma, se foi em algum evento Aonde foi que ela veio no jogo pela primeira vez, que eu não lembro, então comenta aí também que eu quero saber É uma skin bem bonita, eu achei ela bem legal Então agora bora lá pras notícias que tem muita coisa nova aí pra eu comentar com vocês Então galera vazou aqui também, o que tudo indica que será o próximo cubo mágico que vai estar chegando aí nessa sexta-feira Que todo mundo sabe que cada duas semanas chega um cubo novo, um cubo mágico novo né E o que aparentemente é o próximo, é essa imagem que tá aparecendo aí pra vocês agora Que é o, se eu não me engano ele é o Guardião das Estrelas, alguma coisa assim, eu não lembro o nome da skin em si Mas essa skin aí que tem até vários itens relacionados, como granadas, pranchas e muito mais Então ela vai estar chegando aí no cubo mágico, primeiro é a skin masculina e logo após vai estar chegando a feminina Eu particularmente gosto bastante desse pack, eu acho ele bem legal Porém o cubo mágico aqui no Brasil ele não tá sendo atualizado há um bom tempo, ele tá bem precário E eu espero que a Garena traga uma atualização aí com esse novo cubo mágico que ele atualiza aqui no Brasil também Comentei se você acha que vai chegar, se vai voltar aqui pro Brasil E eu espero bastante que volte E a outra novidade desse vídeo é um evento, eu até comecei a comentar com vocês nele Que é aquele evento que possivelmente trará o cachorro mau ao jogo E aí vazou mais uma imagem desse evento e eu achei bem interessante Então eu vou estar trazendo aqui pra vocês E a imagem é essa que tá aparecendo pra vocês Que é como se fosse um puzzle, algum tipo de jogo Que você vai estar podendo abrir né, esses locais e tá ganhando prêmios Entre esses prêmios temos cartão de troca de nome, comida de pet, paraquedas, pranchas, skin de armas e muito mais E teoricamente um dos prêmios principais é a skin do cachorro mau Que é uma skin bem bonita e vai ser bem legal se vier ao jogo Se você não viu o vídeo né, do cachorro mau Dá uma passada nele que eu explico direitinho o resto desse evento Que tem várias coisas nele, tem vários tokens pra você tá pegando Então dá uma passada lá que você vai conferir direitinho Mas essa foi a novidade do vídeo de hoje galera Se você também não viu o vídeo de ontem eu comento sobre a volta do Samurai Zumbi Eu até errei o nome, desculpa aí, é Samurai Zumbi E ele vai tá voltando, já é confirmado E aparentemente vai ser dia 18, saiu aí uma imagem que vaza a data Mas essa foi a novidade, se você gostou deixe seu like, se inscreve no canal E é nóis, valeu, falhu E é nóis, valeu E é nóis, valeu E é nóis, valeu Obrigado.